Música 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 Olá, bom dia, fizeram boa viagem? Copacabana, por favor Visconde Pirajá, por favor Visconde Pirajá? Tempinho frio, né? Você sabia que esse taxi é um taxi diferente? Música 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 Se você tiver uma ideia bacana de sustentabilidade para a empresa, para a empresa que você trabalha ou para qualquer outra empresa, a tua corrida sai de graça De graça? De graça? De graça? Sem pagar nada mesmo? Sem pagar nada Não é bacana? Isso é bom, né? Você está branco, né? Você fica preocupado Eu estou tentando buscar É, mas é bacana Aquela torneira que ela cai um pouquinho de água com o sensor e depois para Água para lavar as mãos Poderia reaproveitar para descarga Eu acho que não tem necessidade por exemplo, de uma pessoa consumir 15, 20 copinhos plásticos por dia A pessoa recebe, olha você está aqui, você está contratado, assina aqui toma sua carteira de trabalho assinada e toma uma caneta Personalizada ainda, imagina Gostei dessa ideia Vai chegar no trabalho contando o quê? Contando que o Sebrae está inovando Hahahaha